Baila a montagem do palco principal que é inspirado nas montanhas do Rio de Janeiro acontece em ritmo acelerado aqui na Praia do Leme. A estrutura de 4 mil metros quadrados vai ter 4 plataformas, uma grande escadaria, rampa de acesso para o Papa Móvel e capacidade para até mil pessoas. Aqui em Copacabana deverão acontecer dois grandes eventos da Jornada Mundial da Juventude. A Missa de Acolhida na quinta-feira, onde o Papa Francisco abençoará os jovens e as 13 estações da Via Sacra na sexta-feira. São esperadas 1 milhão e meio de pessoas por dia, sendo 800 mil turistas. O esquema montado para receber todo esse público é semelhante ao do Réveillon. O acesso ao bairro vai ser totalmente fechado a partir do meio-dia. Além do bloqueio, foi decretado feriado integral nesses dois dias e parcial nos outros dois. Mas a grande preocupação são os protestos de rua que já estão sendo agendados pelas redes sociais. A Agência Brasileira de Inteligência classificou essas manifestações como uma ameaça à segurança do Papa Francisco. Por isso, as Forças Armadas vão colocar 14.300 homens nas ruas nos dias de evento. Do Rio de Janeiro, Marcos Marinho para o CNT News.